O sonho de quem malha é ter uma barriga bem definida, o famoso tanquinho. Mas para algumas pessoas isso só vai ficar no sonho mesmo. Para quem malha ou já malhou sabe o quanto que é difícil trincar o abdômen. Um rapaz da Inglaterra, meio que sem paciência para a academia, resolveu pegar o melhor atalho e tatuou um tanquinho no seu abdômen. O tatuador Diane Calder fez questão de registrar a cena, se ficou do jeito que ele queria, na exata perfeição. Isso não sabemos, mas sabemos que esse vídeo fez e está fazendo bastante sucesso. Essa notícia começou a circular no Brasil em maio de 2022 e até hoje o vídeo está sendo bastante compartilhado. Talvez devido ao caso do Daniel Alves e a tatuagem. E possa ser isso, o algoritmo tenha entregado um conteúdo similar. Mas ao menos o rapaz que tatuou o abdômen não fez mal a ninguém. Embora pareça fácil tatuar um tanquinho no abdômen, esse trabalho demorou dois dias para ser finalizado. Dois dias que pagaram séculos de academia. E você, o que achou? Acha que valeu a pena? Deixa o like, se inscreva e tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma